Olá você, seja muito bem-vindo, eu sou Rodrigo Fiosini e no vídeo de hoje, opa, chega, para, para com esse áudio ruim. Olá você, seja muito bem-vindo, eu sou Rodrigo Fiosini e a partir de hoje, o nosso canal do YouTube vai estar imprimindo o áudio do gravador Zoom H5. Eu ainda estou aprendendo a utilizar esse gravador, porque ele tem muitos, mas muitos recursos mesmo, mas já dá para perceber notoriamente a qualidade do áudio. Devagarzinho a gente vai aprendendo e chega lá. Se você é novo aqui no canal, está vendo um vídeo meu pela primeira vez, já aproveita, clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se e também ative o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo aqui do canal, beleza? Porque amanhã já vai ter um vídeo novo sobre aquele projeto que eu estou desenvolvendo, que vocês estão acompanhando lá no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, ele está aparecendo aqui embaixo, é só você ir lá no seu Instagram, me procurar e clicar no botãozinho seguir, beleza? Lá tem bastante conteúdo também, um conteúdo bem mais descontraído. Amanhã vai ter vídeo novo aqui no canal, sobre aquele grande projeto que eu estou desenvolvendo aí, que o pessoal está acompanhando. E fora isso ainda, eu estou preparando bastante coisa aqui para o canal, vai vir muita coisa bacana por aí, e eu já vou adiantar de antemão, que em breve vai ter aqui no canal um sorteio de um paquímetro digital de 150mm. Então, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações de quando sair um vídeo novo, porque em breve eu vou estar soltando um vídeo aí, de como vai ser essa promoção do sorteio do paquímetro de 150mm digital. Agora, fala para mim o que você achou do novo sistema de áudio aqui do canal, melhorou, piorou? O que você achou? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até amanhã com um vídeo especial de Solidworks. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho